Bem-vindo Maruxo a mais um vídeo do Blackfrag, vamos continuando aí a história, porque a história tá maneira, tô gostando da história, entendeu? Tá bem... Voltamos ao Gralha? Voltamos ao Gralha, pô mano, deixa eu te falar, depois que piloto aquele grandão lá, esse aqui É uma coisa que se andar de picape S10 Lux 2019, 2020 e voltar com o Fusca, mas... Vamos lá né cara, é o nosso barquinho... Que papagaiada essa de bandeira, não mano, cadê minha bandeira? Parou, que merda é aquela lá? Mano, seja lá o que foi grande hein... Seja lá o que for, é grande... Esse aqui ó... Mano... Vou dar uma olhada lá, feio... Mano, parece ser bichão mano, vamos ver... Se for level... Apesar que a gente pode tentar pegar ele uma vez né, a gente estará tentando né mano... Como diz o ditado, que não arrisca uma petisca... Ué... Sumiu? Que papagaiada esse aqui... Navio lendário, você é louco... Quero não, feio... É... Sumiu galera, então deixa... Fica de olho no tempo... Mano... Voto assim... E quem vem lá? É grande hein... Recolher velas e estai... Carriar todas as minhas mestras... Carriar todas as minhas mestras... Tem... Nossa, tá muito... Mata cinza velho... Névoa do caramba... Não tem nada ao redor, eu chego lá. Encurtar velas, sai da ventania! Tava chegando aí. Segura, segura! Dá-me velocidade! O vento, na verdade, tá... Show! Consegue sentir, Adair? Em breve teremos a maior recompensa de todas. Não sinto nada além do vento em minhas orelhas, capitão. Anima-te, homem! Quando o tesouro for nosso, teremos o suficiente para viver dez vidas. Como quiseres! Na rua, Roberts! Atracaremos e nos encontraremos! Foste seguido, capitão Kenway. Pergunta-me por quanto tempo. Homigold! Deveríamos esfolar esse vira-casaca. Lida com teu amigo, capitão, antes que eu me arrependa de tê-lo favorecido. Vou arrebentar esse cara agora. Capitão, pensa direito no que pretendes fazer aqui. O que estás a te lamentar aí, Adair? Foi bem Ornigold que veio para nos matar aqui. Sim, o traidor deve morrer. Mas se depois o quê? Podes dizer que mereces um observatório mais do milhares e seus templários? Não, não posso. E não importa me de tentar. Mas se tiveres uma ideia melhor, sou todo ouvidos. Esquece esse trabalho com o Roberts. Aviso os assassinos. Trazem-os aqui e deixem-os protegerem esse lugar. Vou trazê-los aqui. Se estiverem dispostos a pagar uma bela quantia a mim por isso... Pá! A luta vai ser difícil se o Ornigold nos atrair ainda mais... Porra, tem que pôr nessa porra que eu tô achando. Ah, tá. Pra cá. Nebo, estamos quase na espinha do diabo. Refere-se àqueles rochedos que parecem a coluna de uma besta? Sim. Ela é espinaza do diabo, como dizem os espanhóis. Segura aí os filhas. Segura aí os filhas. Põe aqui! Soltar os velas! Louro para acillar, senhor! Fogo! Risar, câbrias e velachos! Puxa e com força, rapazes! Fogo! Aterta uns ali, senhor! Aterta uns disparos, senhor! Fogo! Estamos amundando! Soltar e ajustar... Visar! Engurtar todas as velas! Soltar! Pegar o vento! Soltar todas! Partimos! A porta já passa. Fogo! Quase pronto, senhor! Fogo! Preparai-vos para o impacto! Acertaram uma bela salva! Fogo! Fogo! Preparai-vos para o impacto! Fogo! Fogo! Dispara, capitão! Bem ali! Libertar está! Veláxios! Sobrejoanetes laterais! Gaga! Veláxios! Sobrejoanetes laterais! Gaga! Veláxios! Sobrejoanetes laterais! O que? O que é isso que eu quero falar? Diminui o vento! Marriar Veláxios e Sobrejoanetes! Quanto mais vela pudeste! Quanto mais vela pudeste! Firmes! Aproveitemos essa rajada! Fogo! Fogo! Fogo o vento! Acerca a mais cano, senhor! Recarregando! Eles estão perto demais, senhor! Fugue! Trazem os fracos para perto! Se virem, dê a eles a morte, rapazes. Vou tirar esses caras da nossa cola. Bons homens me seriam úteis. Eles despegaram, capitão. Fundo! Errei o alvo. Estar velas, aliviei os pastos. Está quente, capitão. Soltem cada centímetro de vela. Pronto para tirar, senhor. Tiraram as mergas do vento. Aliviaram a nesta, amarraram os pilatos. Puxa! 1, 2! Puxa! 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 Cadê esse cara ai que eu não to achando ele mano? Eu sei que ele navega bem agora quero que prove com meus truco Achei que descoçado Aproxima-nos Capitão acerta a ferro vai que ele vira coral Recarregando Fogo Errei Fogo Pronto para atirar Capitão Fogo 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 Cara Que moço desgraçado Eu voltarei. Eu vou fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Vai ficar muito longo. Então eu vou separar essa parte em duas partes. Beleza? Forte abraço a todos. Não esqueça de avaliar o vídeo. Muito galáctico esse jogo. Não esqueça de avaliar. Detonados na playlist. Beleza?